ela mesmo hoje não é reprise conseguimos conseguimos gravar com a Rui agora ela me prometeu que vem mais seguido até porque tem umas clientes que estão reclamando elas dizem assim eu não aguento mais ver reprise eu já acho uma porra gente pra quem está aqui pela primeira vez a Corban, uma arcenaria faz um trabalho incrível remodelando seus móveis mais antigos ou então desde um projeto novo não é Rô? sim, a gente faz desde a criação do projeto novo como também a execução que tem clientes que já chegam com o projeto pronto o arquiteto vai ali desenvolve o projeto e a gente só executa o projeto que já está pronto caso seja necessário a gente elaborar do zero a gente também faz elabora do zero mas quem tem aquela cozinha, por exemplo isso serve pra qualquer móvel que já está desatualizada que gostaria de comprar uma cozinha nova mas no momento não quer investir nisso a Corban tem um trabalho de remodelação incrível aonde tu atualiza aquele móvel, não é Rô? isso quem olha, jura que é um móvel novo, não é? sim, assim, quem não convive assim no dia a dia na verdade a pessoa só vai saber que é um móvel antigo quando abrir o armário porque daí algumas apesar que a gente pode mudar também o encargo isso serve pra armário de quarto pra armário de banheiro pra cozinha pra trabalho de pra esses homes, não é? enfim, dá pra ser pra tudo mudanças, às vezes a gente pega muito cliente, às vezes que mudam de apartamento claro aí fez um investimento na compra do imóvel aí não naquele momento não pode investir daí dá pra adaptar aí a gente consegue adaptar diminui, aumenta, faz um todo ali é, a Corban Marcenaria ela funciona como aquelas marcenarias de antigamente, não é? é verdade onde a gente fala direto com o proprietário no caso a Rô a gente além de falar direto com o proprietário a gente consegue fazer esses ajustes em acordos bem acessíveis isso e tem coisas até assim, Carmen que não é necessário nem a gente deslocar o teu móvel pra marcenaria claro, dá pra fazer no lugar mesmo tem coisas que a gente faz no lugar mesmo porque quem executa isso são marceneiros, né? tá, e tu falasse alguma em mudanças por exemplo, se eu não tenho nenhuma remodelação pra fazer mas eu for me mudar e eu tenho que adaptar o meu móvel remontar o meu móvel antigo, no lugar novo vocês fazem isso também? sim, a gente faz isso também a gente tem feito muito a gente vai lá e desmonta tá né, daí na mudança leva o transporte depois a gente faz a montagem bárbaro, bárbaro isso é um serviço que é difícil da gente conseguir, né? mas claro que a Corban faz e é direto, gente vocês tratam direto com a Rô tá, não tem intermediário nisso e a Corban sempre procura fazer assim o melhor valor o melhor custo-benefício e você sonhou com uma cozinha a Corban procura aquela cozinha que você sonhou pelo melhor preço é isso deixa eu deixar um recadinho tem muitos clientes que às vezes já estão em contato conosco ligando tá nem sempre se eu tô em atendimento eu não vou atender como tu atende? tu mesmo é eu mesmo que atende mas registra ali deixa um oi no whatsapp ali que a gente vai retornar é isso aí, gente então ligou é preferível deixar pelo whatsapp porque como a Rô gosta de ela ver pessoalmente falar com cada cliente combinar com cada cliente pessoalmente muitas vezes, claro tu não tem como atender às vezes eu não consigo não tem como isso, e às vezes a gente se chateia porque às vezes eu atendo e a cliente fala nossa, eu tô tentando te ligar deixa um recadinho no whatsapp que está aqui que a Rô retorna não digo que na mesma hora mas assim que ela parar e olhar todos os recados ela retorna semana que vem aqui, né? semana que vem é aqui